E aí pessoal, boa tarde, são 13 horas e 10 minutos do dia 22 de setembro de 2015 A rodovia, essa aqui se eu não me engano, não sei Presidente Farias, Brigadeiro Farias Então, pra quem não sabe, tô em Minas, peraí que ali já tem o nome da BR BR364, a M25 Aqui, tamo passando aqui Frutal, Minas Gerais No estado de Minas Gerais, tem que passar aqui pelo Planura Já passei Frutal ali, já deixei Frutal Deixei BR153 pra trás E agora vamos pegar aqui pra Planura ali No sentido de São Paulo Galera do trecho conhece esse trecho aqui Esse vídeo aqui é direcionado a algumas perguntas aí que o pessoal faz no YouTube Perguntaram pra mim sobre Carona Carona, carona, carona na estrada Galera, eu resumo carona com a única simples palavra Com a única simples coisa, simples Você pega qualquer pessoa na rua sem nunca conhecer e leva lá pro teu quarto Pra dentro da tua casa, junto com você É mais ou menos isso É, eu não dou carona Não dou porque é uma que a empresa não permite A maioria das empresas A não ser que for algum companheiro Necessitando muito pra comprar uma peça na frente Mas vai ter que ser muito bem explicado Ou algum companheiro da empresa Mas eu não dou carona Não dou e não posso dar carona Minha porta tem sensor de abertura Cada vez que abre a porta tem que justificar Mas não é por isso Se fosse por causa disso Dava um rei Tentava pela janela Dava um rei Por isso que aquele tem caminhão Que tem aquelas telas na janela Já é justamente pra isso Sabe aquelas telas gradeadas? É pro cara não sair pela janela E ele tem que abrir a porta Mas mais ou menos pra aquilo ali Então carona é o seguinte Tem muito arriscado Tem gente Tem uma empresa aí Que o cara deu carona pra uma prostituta E bateu o caminhão Perdeu Tive que amputar as duas pernas E a empresa paga a indenização Até hoje pra ele E pra família Então é muito Muito complicado Esse trechinho de porta aqui É muito perigoso Muito perigoso Ele toma o volante da mão Faz assim Vocês viram que tem que segurar firme No volante aqui Ela tem uns caroços ali Dá muita sirene Nessa ponte Até uns caroços ali Que você não vem Imperceptível Ele te toma o volante da mão Joga dentro daquele avião ali Já vi muita sirene ali Tanto automóvel Que nem carro Que nem caminhão Então cara Carona é complicado Primeiro que vai te tirar Toda a liberdade A não ser que você queira Perder a liberdade Daí não tem outro problema Mas é Você corre o risco De ser assaltado Você corre o risco De ser Aconteceu alguma coisa Na estrada A pessoa tá ali com você E você não Não tem recurso Pra atender essa pessoa A pessoa pode passar mal Dentro do caminhão cedo Dá um surto psicótico ali Até febre Ou alguma coisa De repente você pega Um acidente da estrada E tem que ficar Cinco, seis, sete, oito horas Parado Do um dia, dois dias Dependendo E você tá ali com a pessoa Do teu lado Essa pessoa Você não conhece Você não sabe a procedência Você pode ser prostituta Pode ser o que for Homem, mulher Estudante Tem muito estudante Que pede carona na estrada É muito complicado a carona A carona você tem que ter ciência Do que você tá fazendo A responsabilidade é sua Que tá ali da pessoa Do teu lado Porque tá É você que tá dirigindo Você que é o condutor Qualquer coisa Qualquer eventualidade Que tá ali É É responsável Pode ser uma pessoa Traficando Levando droga Dentro de uma mochila Pode ser uma pessoa Cara, pode ser Ah, você tá sendo Muito dramático Não Não sou dramático Só que É uma coisa Que passa pela imaginação Pode ser qualquer coisa Qualquer coisa Pode ser a pessoa Pode ser qualquer coisa Pode ser gente boa Pode ser Eu já dei carona Mas fui em outras empresas Muito tempo atrás Que eu não tinha Muita experiência Inclusive Uma carona Que eu dei Pra uma pessoa Que tava pegando Pagando promessa Aparecida Lá E Então é É muito difícil Você se envolve Com isso Você assume Uma responsabilidade Essa pessoa Já não Tá ali dentro Do caminhão Você Se torna responsável Você já não pode Dar um peito Do caminhão Porque o pessoal Vai saber Que foi você Que peitou Entendeu Porque já Ficou meio difícil E Porque não tem outro Se ela sabe Que não foi Ela sabe Foi você que peitou Aí fica complicado A situação Mas É complicado Carona É complicado Principalmente Pra gente Que você não conhece Pega na estrada Nunca viu É um tiro no escuro Qual é que acontece Qual a coisa Um acidente Alguém bate você Ou quebra caminhão Cara Você tem que pensar Numa infinidade De possibilidades Alguém que quer O caminhão quebra Ou essa pessoa Passa mal Ou a pessoa tem algum problema Com a justiça Tudo que você pensar É uma infinidade De coisas Então Tem que tomar muito cuidado Com isso Prestar atenção No que Tá fazendo Cuidado do serviço Agora se o caminhão É seu próprio A decisão É simplesmente sua O risco É simplesmente seu Eu não aconselho A não ser que for Ler um caso Muito furtuito A pessoa Te provar Que por A mais B Que é uma pessoa certa Que é uma pessoa de bem Coisitado Tal coisa Aí é um caso a par De você Donde o caminhão Não ter responsabilidade De dar justificativa Pra ninguém Então isso é muito Muito complicado Esses detalhes É preferível Você não Não levar ninguém No caminhão Porque você vai ter Com certeza Se você Vai em empresa Em empresa Que eu saiba 90% Talvez até mais Das empresas Não permite Levar carona Nem familiar Nada Porque É uma questão De segurança Se você bate Alguma coisa A pessoa não tem seguro Não tem nada É Dá um rolo Pra caramba Pra empresa Então não tem como Você E outra coisa A despesa No caso dobra Se você tiver que bancar Quando for alguém Da família Você tem que estar Sempre precavido Porque Os seus gastos Vão ser dobrados Você não pode trabalhar Com carga horária Porque chega em determinados lugares A pessoa A pessoa vê que está cansada Não está acostumada A rodar com o caminhão Aí a pessoa Tem que estar parando Toda hora Pra ir no banheiro Dar mijadeira Dar enjoo Dorme Eu sei isso Porque eu tenho experiência Na minha família Que já viajou comigo É Fica desconfortável Dentro do caminhão Fica roncando lá Fica peitando E Dorme E dorme E acorda Que é embora Que é pra casa Já está no saco cheio Já não aguenta mais ver a estrada É Eu vejo por causa da minha mulher Que já viajou comigo Você adapta muito A esse negócio de viajar Já quer ir pra casa Já quer ver os cachorros dela E tal Vamos embora Aí chega nessas empresas aí Que 97% Não deixa as pessoas Entrar com acompanhante Aí você tem que deixar a mulher Lá no poteco Tem que deixar a mulher na rua Esperando Aí você entra lá Pra dentro da empresa Fica 3 horas lá 10 horas 11 horas E a pessoa fica lá Pro lado de fora da rua Você não sabe o que fazer Não pode deixar o caminhão lá fora Lá dentro sozinho Você não pode trazer a mulher pra cá Tem que deixar numa lanchonete Num bar E a mulher que é acostumada Viaja com o marido Já sabe pra onde vai Já sabe onde descarrega Onde carrega Acaba se acostumando Já sabe das coisas Agora Na maioria das vezes Se você levar Uma vez ou outra Você não sabe o peixe que sai Não sabe pra onde você vai Carrega Você vai se complicar Chega num lugar Se a pessoa puder entrar Vai ter que ter capacete Mas normalmente Não deixa entrar Aí você não tem estrutura A maioria das empresas Não tem estrutura Tem que deixar a pessoa lá No relento Se estiver chovendo Ou dentro do boteco Na lanchonete Ali Tua esposa Tua filha Sobrinha Tia Sei lá o que for Tua avó Tua mãe Cunhal Até homem tudo bem Homem civil Você deixa lá o boteco Você volta Tá bêbado Já agora Agora Depois ele entra O cara peitando O caminhão Se ilamicando Agora Sozinho É aquela coisa Você Você tá sozinho Mas você tá Consciente Então não tem aquele problema De você tá Se preocupando Aconselhável é não dar carona As empresas A maioria não permite carona Por causa do risco Perigo Seguradora Etc A empresa não permite E se você for dono Caminhão E quiser dar carona Faça um filtro bom Uma seleção boa E tome cuidado Tome cuidado Porque A carona pode a vez até Se pegar uma doença venérica Uma carona dessa Então cuidado Valeu galera Um abraço Tudo de bom